Olha só o meliante correndo a toda velocidade lá, tentando se afastar de mim. Ou ele tá vindo na minha direção, já não sei mais. Bom, eu vou caminhando aqui, indo na direção dele, de repente será uma boa presa para a gente caçar. Mas ele pode ser também maior que eu, então a gente vai ter que ter cuidado para combatê-lo. Eu não tô com fome aqui, na real eu tô até com 96%, mas vamos ver como é que é, né? Vamos seguir ele aos poucos, se a gente precisar se alimentar a gente caça. Vamos ficar meio que na moita ali, sabe, observando só. Enfim, vamos acelerar aqui, olhando para os lados, claro, sempre atento para não ser pego desprevenido. E vamos avançando, eu acho que ele tava se afastando de mim. Então a essa hora ele já tá mais longe. Se ele for maior, então ele é mais rápido, isso quer dizer que será difícil de seguir ele. Tô, entendi. Ele está deitadinho ali, é um ceratossauro. Ele tá descansando agora. Eu já tô recuperadaço aqui, já tô ficando com fome. Eu acho que vai ser uma boa eu caçá-lo. Ele tá olhando para mim agora. Vê se dá no pé, porteira de maquete. Eu acho que ele tá com os olhos fechados. Opa, já me viu. Já me viu. Aí, vamos pegar ele. Vambora. Ah, vou alcançar. Ah, já era. Ah, já era. Peguei. Peguei. Caraca, é rápido. Vou morder. Olha, ele é maior que eu, velho. Se ele decidir me atacar... Não, agora já era. Nossa, já era. Não vou alcançar. E o ceratossauro é bem rápido, já é de nascença mesmo. Olha, ele tá gritando para mim. Volta aqui, velho. Vem lutar, então. Você tá me ameaçando. Tá muito longe já. Mas eu vou seguindo ele aqui, não vou desistir. Ele vai ter que deitar para recuperar. Eu tô me sentindo dêmesis aqui. Opa, ele se virou. Ó, se virou aqui. Vamos morder ele. Vambora, 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 vambora. Acertei. Beleza. Consegui dar uma mordida. Ele ficou parado. Opa. Opa, opa, opa. Essa mordida doeu. Aí, dei mais uma. Acertei. E ele caiu. Caraca, velho. Batalha feroz de filhote. Já vou devorá-lo agora. Já tô com fome mesmo. Então, vamos saciar a nossa fome. Mó, eu acho que ele poderia me derrotar. Falando sério aqui. Porque ele me deu, acho que, duas mordidas e já me deixou assim. Deixa eu até ver como é que tá o sangramento. 0,4. Ó, já passou agora. Beleza. E ele era maior que eu, de fato. Mas, não foi de saber, Seratossauro. Você virou minha caça. Ou minha presa. É, tudo faz. Sério, galera. A gente foi muito bem. A batalha foi meio árdua. Mas, a gente até conseguiu caçá-lo relativamente fácil, de certo modo. Conseguimos pegá-lo ali na retaguarda. Ele só ficou fugindo. Aí, depois ele se virou e tentou confrontar. Mas, a primeira mordida, a gente teve vantagem por causa disso. Então, fomos muito bem. E vou devorá-lo aqui mais um pouquinho agora. Só pra, né, saciar de fato a nossa fome. Daqui a pouquinho, vou ter que sair daqui da carcaça. E já procurar algum local para me abastecer. Mas, por enquanto, tá suave. Até vou utilizar o Faro aqui. Vamos ver. Será que tem algum lago aqui perto? Se eu não me engano, tem o lago pra cá. Eu sou pequeno aqui, recém-nasci. Mas, já tenho a sabedoria de um adulto. Sabia, não? Vamos, Faro. Funcione. Tá, beleza. Só tem aqui as nossas pegadas. Por causa da batalha. E não tô vendo lago nenhum. Mas, eu sei que é pra cá. Mais ou menos. O bom é que eu já tô curado. Então, pra uma outra batalha, a gente já pode... Já pode começar. Até parece, né? Tem mais carnívoros no outro lado lá. Então, aqui é meio tranquilo mesmo. Vamos comer mais um pouquinho. E já se preparar pra sair. Eu estava indo para o laguinho. E olha só o que eu tô observando daqui no litoral. Eu não sei se ele tá indo embora. Ou se ele tá vindo pra cá. Eu que não vou ficar aqui esperando, né? Pra ver. Vamos sair. Vamos sair vazado. Já ir agora em direção ao laguinho que tem aqui em cima. Que eu sei que tem. É só seguir este rastro gigante. Aqui sem floresta. Aqui neste descampado aqui. E vamos indo, então. Eu não vou esperar pra ficar com mais sede. Porque se eu ficar com muita sede... Isso aqui desce rápido, galera. A gente é filhote. Então, eu já vou indo agora pra me preparar. Aí depois eu volto e devoro a minha carcaça. O que sobrou, pelo menos. Não sobrou muito, pra falar a verdade. E tô ouvindo o grito de longe. Deve ser daquela criatura que tá vindo. Ou indo embora. Não sei, né? Certamente que sim. Estava me aproximando agora do lago. E encontrei um ninho aqui no meio do caminho. Até vou verificar. Pra ver como é que ele tá aqui, ó. Olha, tem um que tá quase, quase gestando. Tá quase. Não tem nenhuma comida aqui. Os pais aqui não deixaram nada. Ih, rapaz. O que será que tem aqui? Será que iremos encontrar predadores? Herbívoros? Possivelmente herbívoros. Mas aparentemente tá bem vazio aqui. Um ninho abandonado. Olha só que inusitado. Muito interessante, né? Muito interessante. Como é impressionante, cara. Então é sinal que pode ser que a gente encontre alguma coisa por aqui. Isso se eles não abandonaram e deixaram, né? Pode ser também. Porque, tipo, não tinha comida nenhuma ali. Sei lá. Vamos tomar água aqui. Encher. Já tá praticamente noite. Indo pra noite agora. Deixa eu até olhar o horário. É 13h55. Ok. Vou sair correndo aqui pra cima pra averiguar um pouquinho mais. Já vai começar a chover, então. O nosso nariz, infelizmente, vai ficar entupido. Assim a gente não vai poder utilizar o nosso faro para rastrear outras criaturas que se esconderem. Ou caso a gente quiser caçar também. Mas pelo menos a nossa sede não vai descer. Tem os prós e contras, né? Parece que tá tranquilo aqui, ó. Ok. Eu tô 0,58. Enfim. Vamos seguindo o rio aqui. Aí depois eu dobro na direita. Vou lá na praia. E devoro o que tem pra devorar da carcaça. Vamos indo aqui, então, pro lado. É, já vou ir agora, na verdade. Depois a gente volta. Ver o que que faz. Agora são exatamente 9 horas e 15 minutos. Eu já terminei com a carcaça lá. Eu estou 0,690 de 0,8. Então ainda falta um pouco pra gente crescer. E eu estou sedento de fome. Então eu vou ter que procurar agora mais uma carcaça pra gente poder se alimentar. Pelo menos tem o rio agora. E ele vai nos suprir em questão de sede. Então, por enquanto, tá tudo tranquilo. Por enquanto, tá tudo bem. Deixa eu ver se tem algum dinossauro por aqui. Vou utilizar o faro novamente. Porque eu acho que é uma décima vez que eu tô utilizando ele. Pra tentar localizar alguma coisa e sem sucesso. De noite eu tinha escutado alguns predadores. Mas, por enquanto, eu não achei nada. Tem ali agora um Velociraptor que eu tô vendo. E ele tá olhando pra mim. Ah, vou ter que caçar ele. Vai ter que ser ele, galera. Vamos entrar em posição do e-bot. Olha, ele tá olhando pro lado. E tá vindo na minha direção. Já era. Derrubei. Só uma mordida também, né? Olha o tamanhozinho dele. O cara achou ainda que ia conseguir eliminar a gente. Mas, não foi dessa vez. Ainda estou aqui olhando em volta pra ver se tem alguma coisa. Carcaça já acabou. Tá, vamos seguir adiante. Vamos indo. Tenho fé de achar alguma coisa. Dois mil anos depois. Eu acho que eu acabei de avistar uma manada ali, ó. Eu não tenho certeza. Ali no meio do mato, acabou de passar alguns dinossauros. Acredito eu. Eu acho, na verdade, que pode ser Triceratops. Eu vou atravessar pro outro lado nadando. Só tenho que cuidar dessa correnteza feroz. Eles estavam ali, ó. No meio do mato eu vi, tipo, uns dois passando assim. Eu não sei se são Triceratops de fato. Pode ser que sejam outros tipos de dinossauros. Mas não custa nada averiguar. Vambora. O problema aqui é que a gente é pequeno ainda. Então, uma chifrada de um Triceratops adulto. A gente vai pra além. Dorme pra sempre. É lamentável. Mas vamos indo na fé aqui. Sei lá, vai que tem um filhotinho. Mas, por enquanto, tá bem suave. Bem tranquilo. Eu não sei nem na real se eu vou conseguir alcançá-los. Mas, porque já tô cansado. A minha velocidade também não é das melhores. Então, infelizmente, pode ser que eu nem alcance os caras. Vou utilizar aqui o faro. Será que aquele ninho poderia ser de Triceratops? Aquele que a gente viu abandonado na noite passada? Pode ser que seja, né? Na noite não, né? No dia passado. Pode ser que seja. Vou ficar de olho aqui. Mas eu não sei. Não parecia ser um ninho. Eu não lembro, na verdade. Sou muito pequeno ainda. Não tenho tanta experiência assim. Mas vamos indo aqui. Vamos reto. Tentar achar esses Triceratops. Galera, eu andei aqui um pouco mais. E, infelizmente, eu não consegui encontrar os Triceratops. Acabei ficando pra trás mesmo. Eu até tô me recuperando já um pouquinho. Eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou deitar ali no meio do mato e recuperar. Ih, galera, que triste, né? Eu achei que poderia, de repente, conseguir alcançá-los. Mas, não. Eu acho que, na verdade, nem era um Triceratops, de repente. Eu que tava louco mesmo. Mas eu tenho certeza que eu vi Triceratops. Mas, enfim. Bom, então, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Nós estamos agora 0,730. Quase, quase 0,80. De repente, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma continuação. Então, deixa aí nos comentários. Valeu a todos. Muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu likezão, claro. Valeu. Até mais. E tchau. Fui. Vou dar um grito aqui, ó. Vamos ver se eles respondem. E tchau, 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 tchau.